A Assembleia Legislativa vai realizar na próxima segunda-feira, no dia 3 de abril, uma audiência pública para discutir a Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. O objetivo é debater a regulamentação da lei e as suas devidas aplicações em estados e municípios. Representantes do Ministério da Cultura, do Comitê Catarinense da Lei Paulo Gustavo e outros órgãos culturais de Santa Catarina também estarão presentes. A audiência acontece no plenarinho aqui da Assembleia Legislativa, às 7 horas da noite, e é aberta ao público. Lembrando que você pode acompanhar a cobertura completa no canal do YouTube da TVAL e também nas nossas redes sociais.